A década de 90 foi uma época de ouro para as novelas brasileiras, principalmente no horário das 21 horas. Várias novelas alcançaram muito sucesso, com grandes audiências. Agora vamos trazer a sua memória. Relembre e sinta saudades. Rainha da Sucata, 1990 Na novela Rainha da Sucata, o público envolveu-se e sofreu muito com a história de Maria do Carmo, Regina Duarte, mas também se divertiu muito com Dona Armênia, Araciba Labania e suas filhinhas. Meu bem meu mal, 1990 A trama contou a história de uma família aristocrata, comandada pelo severo Dom Lázaro, Lima Duarte e que escondia diversos segredos. O Dono do Mundo, 1991 Na trama tivemos o inescrupuloso médico Felipe Barreto, Antônio Fagundes e uma aposta que ditou uma teia de vingança. Pedra sobre Pedra, 1992 O enredo contou a história de pessoas fortes e amadas como Jorge Tadeu, Fábio Júnior, Pilar, Renata Sorra e Murilo Pontes, Lima Duarte De Corpo e Alma, 1992 A novela De Corpo e Alma foi uma novela que ficou marcada pela morte da atriz Daniela Pérez, filha da escritora Glória Pérez. Renascer, 1993 Renascer, conta a saga de José Inocêncio, Antônio Fagundes, um pai de família que tem um relacionamento de ódio com o filho caçula João Pedro, Marcos Palmeira. Mariana, Adriana Esteves, se envolve com os dois, casando na sequência com o patriarca. Fera Ferida, 1993 Fera Ferida foi uma novela que mexeu com o imaginário e trabalhou com o realismo fantástico. Raimundo Flamel, Edson Cellulari, um alquimista, chega à cidade de Tubiacanga, desperta curiosidades e conquista o amor de Linda Inês, Julia Gann. Pátria Minha, 1994 Em julho de 1994, estreou Pátria Minha, novela que contou a história de Alice, Cláudia Abreu, uma estudante idealista e cheia de opiniões, que encara um grande confronto com Raul Pellegrini, interpretado por Tarcísio Meira. A Próxima Vítima, 1995 A novela era uma mistura de drama com suspense. No dia da exibição do último capítulo de A Próxima Vítima, o Brasil parou para descobrir quem foi o assassino responsável por uma série de crimes. Explode Coração, 1995 A novela abordou o universo cigano e trouxe para o protagonismo nomes como Teresa Seiblitz, Na Pele de Dara, e Ricardo Machi como Igor. Explode Coração também mostrou ao público a cultura dos casamentos arranjados e seus desdobramentos. O Fim do Mundo, 1996 O que fazer quando uma cidade inteira acredita que o mundo vai acabar? Esse é o enredo da novela O Fim do Mundo, que estreou em 1996. O vidente Joãozinho de Dagmar, Paulo Betti, fez essa previsão e levou a cidade de Tabacópolis ao desespero. O Rei do Gado, 1996 A briga dos Mezenga com os Berdinási foi um dos maiores sucessos do horário. Antônio Fagundes e Raul Cortês interpretaram os personagens principais que fizeram todo o desenvolvimento da história. A Indomada, 1997 Foi na cidade de Grinville que surgiram personagens inesquecíveis como a destrambelhada Altiva, Eva Vilma, a delegada Mirandinha, Bete Faria, e o aterrorizante Cadeirudo. Por Amor, 1997 Relata o drama de Helena, Regina Duarte, e Eduarda, Gabriela Duarte, que envolveu o telespectador e questionou o público sobre, até onde uma mãe deve agir para proteger um filho. Torre de Babel, 1998 Torre de Babel conta a história de Clementino, Tony Ramos, um ex-presidiário que retoma sua vida em liberdade. Mas para ele não é fácil, uma vez que está com sede de vingança e obcecado por César Toledo, Tarcísio Meira, que considera o grande responsável pela sua condenação. Suave Veneno, 1999 A trama conta a história de Valdomiro Serqueira, José Wilker, um homem poderoso que constrói um império e, de repente, se vê ameaçado de perdê-lo devido a conflitos familiares. Se você gostou de assistir este vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Obrigada.